Oi! Oi! Olá! 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 Espero que esteja tudo bem com vocês. Com vocês! Com vocês! Com vocês! Hoje vou fazer a segunda parte. A segunda parte! A segunda parte! A segunda parte! A sussurrar o nome! O nome! O nome! Não! Não! Não!! Não! 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 Dos subscritos. E o primeiro vai ser... Dani! Levy Amorim Marjoli Marjoli Ailen Ailen Pedro Valadão Fernanda 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 Lorenzo 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 Suzie Daniela Oh, é apérito, Daniela... É zakurani Diogo, 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 diogo KAM 1930 KAM19 KAM19 Taxi Gumbly Nicoli Eduardo Dudu Marcos Vinícius Vinícius Marcos Vinícius Vinícius Biel Biel Ulisses 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 Robin 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 Anna 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 Ana, Ana, Ana Julia, Julia Helena Julia Helena Oh my God Julia Helena Julia Helena Alexandra 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 Tiago 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 João Vitor João Vitor João Vitor João Vitor Alec 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 Stenio 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 Charles George 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 Só sempre comemos tríos, eu sei Desculpa tentar comprar uma coisa nova Charles, George Bruno do Nascimento Bruno do Nascimento Bruno do Nascimento Maria Clara Maria Clara Adriele 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 Porque se tem o Adriel, só Adriel 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 Guilherme 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 Aglileson Aglileson Nunca tinha ouvido um nome assim Aglileson 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 Charlotte 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 Vamos testar isto assim Gostava Gostava-me cedo Gustava-me cedo Gustava-me cedo Atos Felicio Atos Felicio Felicio Atos Felicio Taylor Tyler 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 Silas Menezes Silas Menezes Silas Menezes Menezes May Silva May Silva May Silva May Silva May Silva Yasmin 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 Olivia Campos Olivia Campos 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 Gabrielcitos Yuri Yuri Agora Gabriel Ana Clara Beatriz Prendo Prendo Clarisse Eves 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 Julia 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 Ghyan Cristinairsiniz Vitor Vitor Montalo Montalo Notalo Ni 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 Si Ni Si Zooka Ni Si Zooka Ni Si Ni Zooka Ni Zooka Ni Nishizuka Luís Fernando Luís Carlos Luís Carlos Felipe Eduardo Felipe Eduardo Felipe Eduardo Felipe Eduardo Felipe Eduardo Fernando Paiva Fernando Paiva 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 Não há pouco Comprei este batom e já está quase vazio Não percebo Fernando Paiva Fernando Paiva Kaua Kevin Este não me conheço Kaua Kevin Kaua Kevin Kaua Kevin Emily 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 Estela Estela Jennifer 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 Jennifer, Jennifer Amanda Ferreira Amanda Ferreira Amanda Ferreira Amanda Ferreira Clara 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 Isabel 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 Everton 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 Maria Eduarda Axel 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 E por último Por último Vitória 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 Desculpa deixei da última Vitória 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 E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo